Quem diria, hein, gente? O mais fixe, um bar movimentado no peitoral, tranquilo. É, foca na missão, ver com a escola que eu me ida. Porém, não. Falaram com a galera. Missão. Você tá no Soul, é? Você veio no Soul, é? Você tá no Soul. 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 E aí Aí chamou lá, né? Às vezes, às vezes nem abriu o aparelho Quando você for contar A gente está no processo de agravagem Ainda tem que ser aberto a aparelho de sua mente A proposta, o aparelho Bom, aí você fica aqui no trânsito, fica no trânsito A gente fica no trânsito A gente fica no trânsito Agora uma câmera, essa daí Sem sentido Sem sentido